É que eu fico pensando a arma na mão do cidadão, que por exemplo, se o meu pai é um cara que é preparado, tem todo esse preparo, deu tantos tiros, e eu um dia arrumei uma treta na escola, tô revoltado, eu pego a arma do meu pai, mano. A responsabilidade dele, Estados Unidos e América, o cofre é dele, ele tem que guardar, desmontar, ele responde o teu homicídio. Ele responde o teu homicídio pela omissão na guarda da arma. Ele pode responder pelo crime que você praticou na tua escola, porque você deixou a arma fácil pra pegar. Eu queria entrar num outro ponto. Vamos entrar. É a questão de portar a arma e a questão do treinamento. Você falou do filho que pegou a arma do pai. Eu gosto mais de corno. Corno é um negócio que eu acho legal. Esse é certeza que vai pegar a arma. É porque corno tem tudo, cara. Cara, corno tem emoção, velho. Corno tem emoção. Então o cara chegou em casa e pegou a primeira dama, a esposa dele, na cama com o Ricardão. E ele tá armado. O que ele vai fazer? Vai matar. Descarrega. Matou. Beleza. Vamos avançar. Matou os dois. Cara, pergunto pra vocês dois. Quantos anos de cadeia... Ele matou os dois. Ele matou a ex-mulher, a dúltera, junto com o namorado, com o amante. Dois homicídios. Um homicídio a pena no Brasil é de seis a vinte anos. Quantos você acha que esse cara vai pegar de cadeia? É, aí já entra crime passional, que já diminui os caralho. Faz um continho aí. Faz uma conta de idual. Faz uns dez anos. De seis a vinte. São dois homicídios. Seis a vinte. Vai pegar uns quatorze anos. Vai pegar uns sete. Dobrou a pena quatorze. Não foi qualificado. Caralho, eu podia ser muito ser juiz. Podia muito ser juiz. Eu sou policial e você... Polícia e o Igão vai ser juiz se vai pra frente. Os dois maloqueiros. Sei lá, eu vou ter que prender meus amigos, não tem como. Eu também vou prender os meus, não dá. Cara, ó, deixa eu... Vou fazer uma piada. Ó o desconvidado aqui também, dá hora. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Mas assim, aí dentro disso, quatorze anos, beleza? Certo. Um sexto de progressão. Quanto tempo esse cara vai ficar preso? Vai lá, Igão, vai. Vai ficar... Um sexto, um sexto. Quatorze, um sexto de quatorze. Eu não sei. Qual que é o quinto de quatorze? Aí você tá complicando. Vai ficar dois anos preso? Dois anos de cadeia. Porque matou dois? Opa! Mano, esse lance de crime passional não dá, mano. Não é nem o crime passional. O que eu queria mostrar é o seguinte. No Brasil, vale a pena matar. Não fala isso. Pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. Não fala isso. Você vai tomar de seis a vinte anos, você tira a vida de uma pessoa, você pega o cara, matou a menina, ele matou a mulher. O cara chegou em casa, descobriu que a mulher traiu, só tava a mulher dele. Ele saca a arma e dá um tiro só. Pau! Matou. Homicídio simples. Tinha traição mesmo. Tinha tudo. Seis a vinte. A polícia tem que saber se tinha traição mesmo? Tem que ir atrás disso? O delegado, né? Investigar a vida do corno? É o delegado, né? Nossa, que bosta, hein? Opa, tem que levantar tudo. Pegar o WhatsApp dela. Tudo. Isso, é esse o trabalho. Por que que matou, quando matou, qual foi o fato gerador, realmente existe ou não existe? Porque isso tudo vai ser computado no cálculo da pena lá na frente pelo juiz, pelo ligão. Entendeu? E eu que vou estar fazendo trampo. Não, você vai estar lá que nem eu se fodendo, catando celular, trabalhando e tal. Caralho, quem é João, caralho? Oi! João, filho da puta. Quem é João? Quem é João? Aí ele vai falar, João... Ele já matou, cara. Você já matou a mina, agora não adianta. É, vai perguntar pra quem, caralho. Mas pergunta pra ela antes de atirar. Então assim, ó. Onde eu quero chegar? Seis a vinte. Tomei sete anos. É um ano. Então assim, ó. Eu tomei um chifre, dei um tiro, fiquei um ano na cadeia. Tá pago. Eu não tô incentivando ninguém a matar. Não dá ideia. Agora, nos Estados Unidos, qual que é a pena? Pra homicídio? Ou é injeção letal ou é pena de morte Ou é prisão perpétua Aí eu vou te falar, vamos chegar onde eu quero Volta lá na primeira cena da cama É prisão perpétua ou injeção Cheguei Tá a minha mulher ou a mulher do cara Transando com o outro Ele sabe que é perpétua Então assim, ele apertou o gatilho Aquela pessoa morreu e ele se matou Eu tô me matando Será que ele sai Para pro pessoal parar e conversa Ou ele atira nos Estados Unidos Pode até atirar Pode até atirar pelo passional Agora vamos pro segundo exemplo que eu dei Cheguei em casa, tô discutindo com a minha mulher Descobri que ela me traiu Peguei a arma e dei um tiro Beleza, tomei Fiquei na tranca 3 aninhos, 2 aninhos Esse mesmo caso nos Estados Unidos da América Cheguei em casa, descobri Eu vou atirar? Ela tá parada, ela fala Trai mesmo, tal Desculpa Eu tava com a cabeça Beleza, tal Mas então você vai morrer Não vai atirar Porque a hora que ele atirou Que ela caiu A hora a polícia chegar Fala, você matou por quê? Por causa disso Sentença Pena de morte Prisão perpétua Caralho Então, onde eu quero chegar Quando eu falei que no Brasil vale a pena matar Não é que vale a pena Mas assim A nossa pena do homicídio Ela é muito pequena E assim A vida é banalizada Eu acho que o código penal Ele banaliza a vida Por que que nos Estados Unidos Vida é Bem jurídico Então assim Se eu tirei a vida de alguém Eu pago com a minha vida Olho por olho Dente por dente Pau, pau Pedra, pedra Agora que não Aqui eu tiro a vida de uma pessoa E se eu souber tirar a vida direito Eu vou ficar dois anos na cadeia Dependendo da raiva que o cara tá O cara fala Mas eu fico dois anos Vou matar a vagabunda Já vi vários O cara sendo preso Ele fala Mano, fui eu mesmo Fui eu mesmo Porque ele vai sair daqui meia hora E ó Vamos continuar o raciocínio O cara pratica um crime desse Com vinte e dois anos Ele sai da cadeia com vinte e quatro O que que mudou na vida dele? Ele vai até os oitenta Agora ele praticou esse crime Com vinte e dois anos Ele vai ficar preso Dos vinte e dois Até morrer Até o dia que ele morrer Numa prisão perpétua Ele nunca mais vai andar na rua Ele nunca mais vai ver o sol Será que ele atira? Eu acho que não atira E dá com isso Entendi É um raciocínio Então assim Não, fique em paz Só vou concluir Aonde que eu queria chegar A gente tava falando de armamento Certo Eu acho que pra você ter porte de arma no Brasil Pra eu ter essa pessoa Esse cidadão de bem Treinado Que pode ter o porte Eu preciso antes Mexer na pena do homicídio Não é admissível no Brasil As pessoas de bem Mesmo com o curso Estarem com uma arma Porque essa pessoa de bem Ela vai ter um momento passional Ela vai ter um momento de extremo Que ela pode dar esse tiro E ela não vai ser responsabilizada Porque eu não tenho pena Uma pena muito fraca É igual eu bato sempre na pena da receptação A pena do homicídio também é um problema O cara Eu acho que o cara que mata uma pessoa Ele tinha que puxar pelo menos Trinta anos de ponta a ponta Matou com vinte anos Vai sair com cinquenta da cadeia Pelo menos Trinta anos de ponta a ponta O cara já não mata Tinta anos de ponta a 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 pont